Depois de vários dias andando, eu já obtive um tamanho consideravelmente grande. Eu não sei pra onde a minha família foi, então eu estou vagando perdido aqui em meio a esta imensidão. Ali do lado eu já estou vendo alguns herrerasauros em volta de uma carcaça. Eles estão fazendo algum tipo de ritual, eu acho. Provavelmente eles devem estar fazendo ritual para a carcaça ficar boa, né? Deixa eu expulsar eles aqui, então. Aí, ó. Beleza. Isso. Vou embora essas carniceiras. Vamos pegar outra comida aí. Aí, ó. Beleza. Foram embora. Estou me ameaçando ainda. O que é isso aqui? Deixa eu ver. Ah, é um sucumimos? Olha só. Mas vamos lá, ó. Vamos se alimentar completo, né? Deixar 100%, claro. Aí, pronto. Vamos deitar aqui o do lado um pouquinho. Aí, tranquilo. Vamos ficar aqui de boa agora. Os herrerasauros, aqueles carniceiros, sumiram, né? Desapareceram da face da terra. Vou ficar aqui sozinho agora. Eu também estou com muita sede, eu preciso me hidratar. Eu sei que se a gente seguir reto aqui, a gente vai encontrar água, pelo menos potável, já que a gente não pode tomar água aqui do oceano, já que é salgada, né? Não tem como. Por enquanto, a gente vai ficar aqui. Descansando. De boa. Aqui é comida. Então, estamos bem. Já vai acabar, aliás. Então, a gente come aqui e já sai. Deixa 100% mesmo. Eu acho que eu vi alguma coisa ali no mato. Eu não tenho certeza. Passou meio que rápido. Será que... São os herreras? Pode ser. Vou dar uma ameaçada já. Bem ali no mato, ó. Deve estar atrás daquelas árvores ali, onde eu vou mirar agora. Ó. E se sair um bicho gigante, eu já era. Ai, ai, ai. Vou até ficar defendendo. Eu espero que tenha se assustado com o meu grito. Vamos mandar mais um. Aí. Só para garantir, né? Assim ele percebe que eu estou enxergando ele e ele vai embora. Ou não. Se ele quiser me caçar. Eu tenho que cuidar para não emitir muito som também. Para alertar os outros que estão aqui na região. Pode ser que tenha algum giga. Algum tiranossauro. Algum grande dinossauro, no caso, né? Tipo os Apex. No caso. Mas a praia até que está tranquila. Aqueles carniceiros aparentemente foram embora. Se não são eles ali no meio do mato. Então, por enquanto, está de boas. Ali em cima eu estou vendo o Avaceratops. Olha só. Meio camuflado. Mas dá para enxergar ainda. Beleza. É. Aparentemente ele não vai vir para cima. A carcaça já terminou. E não saiu nada dali do meio do mato. Acredito que... Sei lá. Tem indo embora. Não sei. Mas eu vou ficar observando aqui. Vamos sair correndo, aliás. Eu também já estou muito machucado. Por quê? Porque eu estou desidratado. E é isso aí. Causa, né? Dano na gente. Nosso corpo não aguenta ficar sem água. Vamos correr aqui em direção a um laguinho. Mais próximo possível. E já se abastecer. Olha, não tem nada seguindo a gente. Então está tranquilo por enquanto. Mas eu vou ficar de olho aqui. Mais alguns passos e eu consigo chegar. É ali na frente. Minha garganta está muito seca. Sério. Eu não consigo... Caraca. Vamos. Nossa. Vai, vai, vai. Água, água, água. Finalmente água potável. Aê. Aê. Estamos nos hidratando. Caraca. Eu achei que a gente não iria conseguir. Achou errado. Agora a gente vai enchendo aqui na cautela, na calma. Aí depois a gente deita. Encontra um localzinho aí e descansa. O máximo possível. Agora já estamos bem. Pelo menos. Opa. Deixa eu só... Aqui, ó. Pronto. Entra na água um pouquinho para me refrescar melhor. Estava eu perambulando durante a manhã. E dou de cara com essa família de acro. Olha só. Tem dois pequenininhos aqui já. Está a mãe deles aqui do lado. E o macho também. Ele está lá no meio da floresta. Ele está vendo se encontra algum inimigo para expulsar. Porque tinha alguns Zutas aqui em volta. Pelo que eu soube. E aqui estamos nós agora acolhidos por essa nova família. Já que a gente foi... Não vou dizer expulso, né? Podemos dizer que a gente se perdeu. Eu não sei o que aconteceu com a minha família passada. Infelizmente agora a gente não conseguiu encontrá-los. Mas pelo menos essa família aí. Que a gente conseguiu na sorte localizar. Agora nos acolheu. E estamos bem. Que lindo, cara. Vamos protegê-la. Já que eu sou um acro praticamente adulto. Então aqui nós vamos utilizar toda a nossa força para defender a nossa família nova. O ninho está localizado aqui perto da água. O que é uma boa ideia. Bem no meio do mato também. O que é uma outra boa ideia. Assim eles escondem de outros predadores. Os filhotinhos estão bem aqui. Vamos lá. Está aqui uma fêmea. E tem um macho. E pensar que a gente era desse tamanho. Sério. A gente era assim, galera. Olha o tamanhozinho. A gente era desse tamanho. Pequeno. E agora já estamos desse tamanho. Quase 4 metros. Sinistro, né? Sinistro. Bem. Eu vou deitar aqui do lado do ninho. Recuperar um pouquinho. Depois eu desço ali como... Eu até vou colocar comida no ninho aqui também. Vamos lá. Acho que foi, né? Foi. Beleza. Aí, ó. Tranquilo. Vou deitar aqui do lado. Descansar. Depois eu desço ali como um pouquinho. Enquanto isso a gente fica vigilante. Porque já que o macho adulto saiu. O alfa. A gente fica aqui meio que como o líder, né? Também para defender a família. Eu estou escutando alguns dinossauros para lá. Mas... Está meio longe. Vou aproveitar aqui e comer um pouquinho. Antes que essa carcaça fique podre. Temos que nos alimentar, né? Aí, eu só não vou comer tudo. Ah. Me desculpe. Me desculpe. Pelo menos tem comida do ninho, né? Eu estava com fome, galera. Tinha que me alimentar. Tinha que fazer. Bom. Vamos tomar água aqui. A fêmea foi para ali no meio do mato. Eu não sei o que ela vai fazer. Será que tem predador mesmo? Eu escutei, mas estava bem longe. E eu acho que eram os utas. Então... Claro, pode ser que eles estejam vindo para cá. Não sei. Mas eu acho que não. Porque eles estavam bem longe. Bom. Vamos dar uma patrulhadinha para cá. Quero ver o que tem. Também eu vou procurar alguma comida para a gente caçar. Já que... Não tem mais nada ali em volta. Aqui, ó. Perfeito. Orodromeia. Orodromeia, orodromeia. É você mesmo. Vamos comer aqui. Vamos comer aqui. Vamos comer aqui. Agora a gente se alimenta. Depois vai lá e coloca no ninho um pouquinho. Até para a gente não ficar sem comida, né? Vamos lá. Espera aí. Caraca, já acabou, galera. Sério. Vamos morder esse aqui, orodromeia. Toma. 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 Dois mil anos depois. Caraca, o orodrome é sinistro, velho. O orodrome é sinistrão. Aguentou vários golpes. Mas não foi dessa vez para ele. Tá, ali estão os filhotes. De boa. Aqui está um, ó. Atropelar ele. Capá. Aí, ó. Colocar aqui. Ó, já comeram. Vocês viram? Tinha 260, na verdade. E agora esse alimentar. Bom. Vou deitar um pouquinho. Descansar. Já que, né? Botei minhas pernas para movimento. E aí eu cansei um pouquinho. Olha aí, ó. O macho alfa do lado. A gente está aqui com 0,92 D1. Então, não estamos 100% adultos ainda. Ele é o líder. Depois de horas caminhando, eu acho que conseguimos localizar alguma coisa. Ali está o trike, ó. Ah, é uma manada de trike, velho. Uma manada de trike. Olha só. É um grupo, velho. É um grupinho. Eles nem viram a gente. Vou tentar caçar ali. Espera aí. Vamos ver se a gente pega. Vamos lá. Nem enxergaram. Dá para tentar pegar desprevenido. Olha só. Vamos pegar um grupito de trike. Vou tentar pegar o filhote, claro. Vamos na maciota. Na maciota. Na calma. Eles não viram ainda. O outro está ali atrás. O macho. Eu não sei se ele está seguindo. Olha os outros. Eles estão prestando atenção no luta. Tem um lutinho aqui em volta. Fazendo barulho. Provavelmente é o mesmo luta até. Ali está o trike, ó. Tem um mais jovem de costa que não viu a gente. Eu não quero pegar esses trikes adultos. Porque é difícil de eliminar. A gente pode acabar, né, sendo eliminado também. Então, eu vou tentar focar nos filhotes. Eu não sei onde está o outro. O outro arco desapareceu. Tá, vamos indo na manha por enquanto. Eles estão no meio da floresta, então eles não vão enxergar nada. Ali tem um pequenininho, ó. Eles me viram. Ah, galera. Eu ia conseguir pegar, velho. Eu ia conseguir. Só que eles me viram, infelizmente. Ah, não foi dessa vez. A arte da guerra deu errado. Eu fiquei seguindo eles por mais ou menos uns 20 minutos. Eu não acredito. Ah, galera. Se não fosse esse trike aqui de trás, não ia ter problema. Só deixa eu dar uma olhadinha aqui, porque eu enxergo melhor que vocês sem a Night Vision. A Night Vision acaba me atrapalhando um pouco. Tá, eles estão fazendo com que eu recuo, então não tem o que fazer. Vou voltar. É a vida, né? Infelizmente. Bom, o outro trike... Outro trike. Estou pensando nos trikes. O outro acro desapareceu. Eu não sei o que aconteceu com ele. Pode ter sido devorado ou não, sei lá. Mas, de fato, eu não sei o que houve. Mas, bom, pessoal. Ele vai ficando por aqui, já que essa caçada, infelizmente, deu feio. Não consegui pegar, infelizmente. Mas é isso que acontece, né? Nem sempre dá bom. Mas a gente vai ficando por aqui. Agora eu vou tentar retornar para o ninho. Ou, de repente, até fico seguindo esses trikes mesmo para ver até onde dá. Bom, então, valeu a todos. Até mais e tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho